eu acho que já tá tarde né já tá tarde exato acho que já tá tarde na minha concepção sim o papo você já pensou se ele toma um outro capote ele fratura de novo esse braço acabou acabou a carreira dele você acha que isso não passa na cabeça dele só na nossa isso deve passar na cabeça de quatro horas por dia é aí o cara pega ver a suzuki que não chacoalha ver uma gente falou assim para nós marco marques nesse tempo que ficou parado só ficou olhando as motins que não balança nada ele falou é isso aí né que ele fica vendo a suzuki ali que porra essa cara toca ela redondinha o pabrito até as ducati são melhor de tocar hoje do que as uma certeza tranquilamente o que o que é para a gente não sei se uma música a gente vai encerrar esse assunto aí já mas talvez talvez ele esteja se tocando que ele carregou a ronda nas costas sim e carrega a ronda nas costas não dá para tirar todo o mérito da ronda de vários anos aí de de títulos né a maior montadora sim mas por que investe tal mas por que não porque tem um monstro que ele em cima da moto porque nenhum nenhum o de o case stoner foi teve resultado foi campeão o nick rey ele foi campeão pela ronda mas lá em 2006 sim sim mas falando assim mais recentemente acho que foi o stoner em 2011 se eu não me engano de lá para cá foi só ele e cara e já passou nego boni na ronda passou entendeu então sei lá eu concordo com que vocês talvez esteja na hora de repensar pedrosa caiu para caceta sim machucou sim machucou muito entendeu é vamos lá marque marques ainda vai dar o que falar vamos ver se ele melhora de de cabeça aí é é o anzarco alguém quer falar alguma coisa do ronzar correu com a cabeça é né correu para pontuar eu acho que ele sabia que não ia ter condições de chegar lá na cabeça e ele não encheu o saco de ninguém foi um miolo fez uma corrida protocolar tá certo viales sétimo eu acho que viales de certa forma também correu com a cabeça mas está em terceiro do campeonato ainda não é o que que a gente espera dele né mas em casa não é de forma alguma pensa pensa cara tá vendo aquela porra e assim mas eu sou um idiota mesmo apostar nesse cara né não tem jeito cara não tem jeito o cara não é ponta firme sabe quando você aposta no ponta firme você lembra que a gente brincou aqui o que que é vinhales chassi e pneu chassi e pneu chassi e pneu chassi e pneu o ponta firme às vezes ele perde mas você vê que ele tá lutando para cara para para ganhar exatamente né mas não tem jeito cara não tem jeito não vai não vai fala no tex não vai né não não é realmente eu eu acho que falta alguma coisinha ali falta alguma coisinha aqui não não vai principalmente é principalmente cabeça é porque moto ele tem o quarto arado tá provando isso né e ele tá correndo em casa né só tem morbidele gente no morbidele fazendo comparativo dos dois lá claro pelo amor de deus vamos lá eu acho que é o último que vocês acham que vem vai para o RH também viales olha não cara acho que não acho que cara eu acho que ele vai começar a ter problema pode ser mas eu acho que ainda não cara acho que ainda não acho que aquilo que a gente fala que não tem vaga cativa no tex é pode ser se você não tudo bem que ganha corrida tudo mas cara tem alguma e a aprilha alex pargaró aposentei ele em p3 eles cara esse cara ele tá andando com propriedade eu vou te dizer tá ele só não ficou em quarto certo porque ele meio que não acreditou quando ele tava atrás do quartararo ali não investiu em ultrapassar eu acho que não foi nem isso ele deu uma titubeada o Mir passou ele e o Naka e o mas eu acho que o Naka tava com a faca na caveira também o Mir também passou o Mir passou o quartararo e ele numa ultrapassagem só ele ia fazer a melhor posição da história da aprilha sim né que era acima de sexto sim mas ele perdeu ali naquelas naquelas nisso que você tá falando deixou o bom de passar é mas eu acho que também não ia ter como segurar o Naka porque ele tava com faca na caveira velho e quase que ele chegou no terceiro colocado quando a gente for fazer a mandinar para alemãs que a próxima etapa eu vou meter ele não pode porque ele mas eu acho que ele e motinha equilibrada também tá tá ele começou a perder um pouco de rendimento do meio para o fim é aquele eu acho que ele começou a brigar um pouco mais com a moto para fazer o dovi pensar em voltar é porque a moto tem futuro eu e o cara nasceu boa a moto a gente percebe quando a coisa nasceu boa a gente falava isso da suzuki nasceu lembra quando a gente falava quando a suzuki voltou que tava em ajuste fino ali que era só ajuste fino para eu também a moto nasceu boa tem um canhão do motor cara eu achei que tá eu eu torço bastante por ele mas eu acho que tá faltando sabe o que que eu senti nele Mutex eu acho que falta um pouquinho de arrojo eu não acho é arrojo justamente leão de treino leão de treino é um puta de um leão de treino mas na corrida acho que tá faltando aquele nessa parte da outra passagem ali não poderia ter deixado ele ele viu o quartarário e ficou meio sem saber o que fazer cara é ele ficou meio ele esperou muito tempo para para botar do lado e passar exatamente mas vamos lá ruamir fez o dele foi lá pontuou né é isso aí tá embolsando o companheiro tá aqui na cagame andou para caceteou demais quase pegou o pódio que ele tanto quer mas aí ele ia ter que passar por cima do Morbidelli ali que também tá mas ele chegou mas Morbidelli Morbidelli ia deitar no asfalto não ia deixar de passar é mas ele cagando aqui o que ele tá pelo amor e enaltecendo a tocada dele porque é uma moto extremamente difícil de andar né difícil é o melhor cara da Honda hoje é legal e aí o Morbidelli gente é um injustiçado né cara não opinião mas para mim foi eu acho que a maior palhaçada a Yamaha tá fazendo com ele palhaçada cara eu sei cara é assim eu queria que ele tivesse a moto do ano mas velho a proposta foi essa eu não eu não gosto dessa palavra injustiçado porque ele aceitou essa proposta cara entende só que claro que a gente quer porque que um tem uma moto do ano e o outro não tem por opção de compra que você não quer comprar uma moto zero para ele mas eu acho eu não vou nem me colocar no lugar dele eu vejo o seguinte aqui nesse mundo a gente convive a gente sabe como é que às vezes você tem que aceitar a situação como ela se apresenta para você que eu acho que é o que tá acontecendo com ele entendeu então ele não teve eu acho que aí o grande a grande o grande ato dessa história na minha opinião é isso ele não teve a oportunidade e ele não foi prestigiado pela própria marca tô tirando equipe tá pelo fato de ter sido vice-campeão mundial ano passado nesse ponto eu concordo contigo foi apresentado a situação meu amigo é isso ó o cara vai ter a moto tá porque o cara é nove vezes campeão do mundo cara isso isso pra você tá isso ele olhou para fora cara não tem nada melhor que isso para mim então eu sou obrigado o que pegar a caneta bique ó aí eu concordo contigo que agora ele não tem que bater no peito e da porrada porque ele aceitou essa situação eu digo que ele é injustiçado nesse sentido mas se abrisse uma janela para ele eu acho que melhor pode estar causando um maior mal-estar é por por dentro da mesma equipe teu Valentino Rossi com a moto 2021 e ele com a 2019 claro sendo ele tendo resultados melhores que a do Ross mas quem fez isso foi a própria equipe lógico é que sabe o que só sobra uma justificativa contrato do Rossi sim claro só sobra isso entendeu o contrato do Rossi determina que ele tem que andar com a moto inferior e aí e aí